O Demo Day é a saída das nossas startups aceleradas pelo Sebrae São Paulo. Então é um momento de festa, momento de celebração, em que a gente apresenta os resultados do programa e a evolução das startups digitais para o mercado. Hoje nós temos 10 startups, então em São Paulo são 10 startups pré-aceleradas pelo Sebrae. No total do programa nós temos mais de 60 startups, porque ela acontece em São Paulo e no interior. E o que eu olho é o momento que a gente culmina com essa celebração realmente das evoluções. Todas, sem exceção, houve alguma evolução, houve algum impacto positivo ou na validação, principalmente na validação da problemática da solução. Algumas que entraram sem faturamento começaram a faturar, outras aumentaram o faturamento, outras aumentaram o número de clientes. Então realmente é um momento de festa para a gente, principalmente para as startups. É uma formatura para a gente, depois de 6 meses aqui, com o pessoal do Sebrae, muito válido, validando muitas coisas e aprendendo muitas outras. É o final ou um novo começo de um ciclo, final de um ciclo ou um novo começo. Ela é especialista do segmento de arquitetura, móveis, que é o segmento que a gente atua, mas como empreendedora, estava começando agora, acho que ela pode falar até melhor, que foi uma evolução profissional, acho que bem diferente, né? Dessa mudança de mercado aí, de atuação para você? Não, com certeza. Eu não era do ramo de tecnologia, nem empreendedora, então o Sebrae, particularmente para mim, foi uma grande escola. E aprendi muito em pouco tempo. Então, para mim, teve muitos ganhos, muitos ganhos. Mais do que concluir só o ciclo do Startup SP, a gente concluiu também da incubadora em julho, estamos concluindo o segundo ciclo agora e foi extremamente importante. Tudo que a elétrica se tornou veio dos insights, das mentorias que a gente recebeu aqui e tudo foi um processo de desenvolvimento, de crescimento, de errar e aprender com os erros também. Então, concluímos muito felizes. Estamos extremamente satisfeitos com o que nós construímos aqui. É assim, seria um resumo de tudo que a gente aprendeu, que a gente apanhou, né? Porque há um monte de porrada que a gente toma com os nossos erros, mas é bom para a gente melhorar, porque senão, às vezes, você fica na zona de comodidade, né? E você não cresce e não evolui. Então, assim, dá um pouquinho de nervoso, sim, de apresentar para toda essa gente todo o trabalho que a gente desenvolveu nesse período aí de seis meses aqui. Está saindo um outro, Sérgio, porque a gente tem uma visão interessante que o Sebrae acaba dando essa visão para a gente macro da coisa, né? Tira essa coisa de limitar só o que está em nossa volta. A gente passa a olhar com dados estatísticos e trabalhar com isso para que a gente possa desenvolver um produto que entrega um produto de qualidade para quem for usar, né? Isso, o Sebrae é campeão nisso daí. O que eu posso destacar é mais as mentorias e o acompanhamento mesmo da equipe do Sebrae. Eles daram muito apoio durante esse período para a gente e a gente realmente cresceu muito, evoluiu, conseguiu validar com o cliente, conseguiu mudar um pouco o nosso modelo de negócio, afinar mais com o mercado e estamos saindo um pouco bem mais preparados para vender o nosso produto aí e fazer sucesso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.